É tão grande a alegria que eu sinto Ao ver você aqui e poder te abraçar E ver você sorrir, você nem imagina A felicidade que há em mim Foi tão grande a tristeza que eu senti Quando você partiu e maior é o amor Que sempre existiu Eu não vou mais deixar você me abandonar E o culpado de todo esse caso E da separação Foi o ciúme doido do meu coração Quase fez meu amor Transformar-se em loucura Mas a sua ausência me fez Tanta coisa aprender Nem que eu queira, meu bem Eu não vou esquecer Dos momentos tão tristes Que eu passei sem te ver Música E o culpado de todo esse caso E da separação Foi o ciúme doido do meu coração Quase fez meu amor Transformar-se em loucura Transformar-se em loucura Mas a sua ausência me fez Tanta coisa aprender Nem que eu queira, meu bem Eu não vou esquecer Dos momentos tão tristes Que eu passei sem te ver seja o cação As можешь as eu cantar E o culpado de todo esse lado Mais meu damals V grams de auto